A maioria das pessoas geram aqui, acha que sabe o que é branding? Não sabe. O que é branding? Maravilha, branding é construir valor para a sua marca. Como é que você constrói o valor? Exatamente contando os detalhes dessa história. A história da marca, traduzindo a essência da marca no dia a dia, seja o cardápio, seja no digital, seja, enfim, umas ferramentas que você tiver aí disponível, a mão na sua marca, cada um tem a sua... Eu passo aqui ao vivo, vou te dar uma sugestão. Lógico. 80% dos clientes, 80% dos clientes que eu encontro, não tem ideia qual é a essência da sua marca. É aí que a gente entra, maravilha, deixa o cartão. A nossa tecnologia roda para ajudar. Mas calma, esses 80% são pequenos, microempreendedores, que não tem grana nem para mim contratar, que sou muito mais barato que você. Porque você é muito marro do que eu. Mentira, mentira, para, não existe. A minha sugestão é a seguinte, a gente precisava criar uma maneira de ter ferramentas para que esse cara pudesse ter noção ou construção do que é essa essência de marca, para saber pelo menos para onde ele vai. Um plano base. A analogia que eu sempre uso com os meus clientes é a seguinte, é igual a história da Dorothy. Do país de hoje? Do mundo de hoje? Quando a Dorothy foi parar em hoje, ela sabia o que ela queria. O que ela queria? Ela queria voltar para casa. Só que ela não sabia o que ela tinha que fazer, para onde ela tinha que ir, para voltar para casa. Esse é um empreendedor da gastronomia normal. O cara tem uma grana, ele vai, ele sabe que ele quer ganhar dinheiro, mas ele não sabe como e o que ele tem que fazer. E na verdade ele quer, ele quer continuar vivendo onde ele vive, só que no processo que pague isso. Esse é o nosso serviço. Esse é o nosso serviço em alguns formatos. Exato. Mostrar a estrada de tijolos amarelos, para onde ele tem que ir, que é o cachinelo. Com quem ele tem que conversar? Com o mágico de hoje. Para ele poder voltar e morar em casa, só que com as contas pagas. Exatamente. Então, vamos criar essas ferramentas, com essa analogia, E fica muito mais fácil isso. Sim. Eu acho que é mais barato, mais consistente. Então, a gente precisa criar essas ferramentas, porque a maioria das pessoas, às vezes, ficam sempre fazendo perguntas e não sabem responder. No início, quando a gente começou a falar de branding, há, sei lá, seis anos, a gente faz esse ano, eu tinha muito isso, né? O que que é? E eu tinha muita gente chegando. De onde? Por quê? Exatamente. A gente tinha muito essa crise existencial, e essa interrogação. Que, ao longo dos anos, com o nosso conteúdo, e aí é muito legal você falar isso da essência, porque o nosso trabalho é basicamente esse, né? Assim, 80% é isso. A dor é, eu não sei quem eu sou, eu me perdi no meio do caminho. Então, assim, eu preciso me ressignificar, ou eu preciso me significar para existir. Então, a gente entra nesse momento para ajudar que as marcas saibam quem são, e a comunicar melhor os seus propósitos, né? Então, é basicamente isso. E aí, a gente foi fazendo isso, né? A gente foi atravessando ao longo dos anos com conteúdo muito específico. Então, lembra que eu falei que a gente queria muito ser uma comunidade, né? Falar muito disso no dia a dia, e não só na consultoria. Então, a gente nasce com serviço de consultoria, no Fuxi, e ao longo dos anos, a gente vai democratizando um pouco desse conteúdo e desse serviço em outros serviços, né? Então, a gente criou a mentoria, né? Para quem não consegue acessar a consultoria pelo investimento. Então, a mentoria já faz exatamente esse trabalho, né? De significação, ou significação... Então, você entendeu o que eu te dei, né, moleque? Boa! A gente também criou um portal, né? Bubo, né? Você é só a boca. A gente tornou esses serviços, né? O mais democrático possível, exatamente por isso. Porque a consultoria, né? Você tem um específico perfil, né? De cliente. Devido ao investimento. Você tem hora homem, você tem, exatamente. É, a mentoria, a gente já consegue atender, né? O empreendedor ali, que está ali no médio, né? A gente criou o Infudere-se, né? Que é exatamente para empoderar o empreendedor gastronômico a trabalhar algumas estratégias no seu negócio. Aplicar, né? Então, é um portal, login e senha, um cadastro gratuito. Tô! Onde toda segunda-feira, a gente traz algum artigo que são estratégias para você aplicar no seu negócio em relação ao posicionamento de marca. Ontem, por exemplo, a gente estava falando dos arquétipos, né? Que é exatamente isso. Uma gastronomia, como é que eu traduzo, né? Quem são os 12 arquétipos? Então, a gente fala um pouco disso lá. São exatamente, né? Essas pessoas... Astro-gastronomia. Então, toda segunda-feira... Toda segunda-feira... Astro-gastronomia. Maravilhoso. O meu cardápio é super... 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 Super gêmeos. Super. Muito bom. Não é isso, gente. Super virgem. Agora tem que entrar lá para poder entender. Agora tem que entrar lá. Quem nunca comeu. Pararararara... Uh! Didi! Porra, atrapalhou aí? Hã? Atrapalhou aí? Não, semântica. Tá. Entendi. Você é bisníque como é. Muito bom, gente. Não, foi ruim. Não aguento. A gente melhor. Não aguento. Não aguento. Não aguento. Não aguento. Mas... Acessem aí se vocês, né, querem lá conhecer um pouco dessa... Tá aqui o link de novo. Onde é que é o link, Igor Maurício Barreto? Se não, acessa food.com.br, tudo certo, tá lá dentro Maravilha Então, o Info Estou botando um negócio mexendo aqui Info Delice, caralho O Info Delice é exatamente pra empoderar Eu tô empoderado lá mesmo Já tá empoderado Exatamente Vocês não tem noção da raiva que eu tenho Dessa mulher ter pensado nisso antes de mim Quem sabe o que eu faço Eu tô porque Ah, muito bom Não, eu amo, sei, 128% Eu literalmente visto a camisa Eu tenho alguns food Que vestem a camisa Eu sou o maior Clodi, que me mandou hoje, inclusive Um whatsapp com foto Eu sou o maior Eu quero pedir desculpa porque eu não estou com a minha camisa Porque me roubaram Pois é Yasser, devolve a camisa dele, por favor O meu O meu Minha desculpa é a seguinte A camisa do food Você é um objeto de desejo Inclusive tem uma loja do food Você que não sabe Você pode comprar a camisa do food Eu quero deixar registrado que eu não estou com a minha camisa Por causa disso Só por isso, né? É, até porque na camisa do Jimmy A minha tem que mandar fazer com lona de circo É mais complicado E tal Demora um pouco mais Tem medidas específicas Manda falar pro estaleiro Manda falar pro estaleiro A linha de circo eu sou de caminhão Pedindo Pé Parece A gente quer saber o futuro O futuro Então por isso Joga um tarão Não, estou brincando Conta pra nóis Como é que vai ser o plano Nossa, foi muito ruim essa Muito ruim Muito bom Deixa eu ver Vou fazer a pergunta E todo mundo faz Onde você vê Onde você se vê Não, mas você vê o foot Isso daqui a sempre Gente, pergunta de vestibular, eu sou péssima em previsões, eu vivo muito o momento, as oportunidades, o que o mercado...